Bom dia, vai resolver o problema? Bom dia, Fernando. Vão resolver estas 25 obras que o secretário de Defesa do Cidadão e Civil falou agora. Essas vão, porque são 25 etapas. Esta etapa do desastoreamento, e ele disse muito bem, foi claro o objetivo, não enganou ninguém. Esta obra do desastoreamento, eu ouvi cinco técnicos de sexta-feira para cá. Eles mal me entendiam por causa da voz. E eles disseram, desastoreamento vale para pequenos regimes de rio. Barrancas, rios pequenos. Este problema do rio Itajaiassu começa a ser resolvido com desastoreamento. Depois tem que ser feito o alargamento da calha do rio. Alargamento da calha do rio. Tem que ser feito também o processo de manutenção contínua das barragens lá. Barragem de Itaió, barragem de Ituporanca, barragem de Ibirama, ou de José Boatê, no caso. Porque é um conjunto que vai resolver. E outro detalhe importante. Colocar mais barragens no sistema. Evidentemente, é louvável, é um trabalho que começa. E ele tem esse lado político. O lado político faz parte da administração pública. Mas é como disse o secretário. É o primeiro de 25 processos que vão tentar resolver o problema. O desastoreamento vai ter o efeito imediato. Pequenas inundações serão evitadas. Aí nós conhecemos sistemas vitoriosos na Holanda, que é um território muito menor que o Brasil e só existe por causa de DICS. E os DICS em Nova Orleans, lá nos Estados Unidos. Mas os DICS de Porto Alegre não deram muito certo, não. Mas porque não tinham manutenção. Emperraram, romperam. No final das contas, sabe o que eles estavam fazendo? Colocando sacos de areia para evitar que houvesse maior rompimento. Aí não dá, né? Tem que montar o sistema e fazer todo o processo de manutenção. Esse é Roberto Azevedo, sempre com a gente. A opinião do nosso meio-dia.